A humildade. A humildade é um tema importante nos ensinamentos de Jesus. Ele enfatizou que devemos ser humildes em nossas ações e pensamentos, e que a arrogância e o orgulho são comportamentos que devemos evitar. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza vem da humildade. Ele disse que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Isso significa que devemos tratar os outros com humildade e respeito, em vez de nos colocarmos acima deles. Além disso, Jesus enfatizou que a humildade não significa ser fraco ou submisso. Pelo contrário, é uma qualidade que nos torna mais fortes e mais corajosos. A humildade nos ajuda a reconhecer nossas fraquezas e limitações, e a buscar a ajuda de Deus e dos outros. Jesus também nos ensinou que a humildade é uma qualidade que deve ser praticada em todos os aspectos de nossas vidas. Devemos ser humildes em nossas ações, pensamentos e palavras. Devemos aprender a ouvir os outros e a respeitar suas opiniões, mesmo que não concordemos com elas. Além disso, Jesus nos ensinou que a humildade é uma qualidade que deve ser cultivada em nossos corações. Devemos buscar a ajuda de Deus para nos tornarmos mais humildes e para nos livrarmos do orgulho e da arrogância. Em última análise, a humildade é uma qualidade essencial para aqueles que desejam seguir os ensinamentos de Jesus. Devemos sempre lembrar que somos todos iguais perante Deus, e que a verdadeira grandeza vem da humildade e do serviço aos outros.